Olá meus irmãos, boa tarde, beleza? Junior Mendes, Júnior Mendes, Sete Galo, a lenda, motogrupo renegados. Meus irmãos, dia 21 de novembro, 2021, domingão, estamos saindo agora de Aparecida, aproximadamente 15 horas e 30 minutos. Bem, mais uma vez agradeço a Deus, mais um ano, estamos aqui, apesar que a gente adiou, porque a Romaria original é terceiro domingo do mês de maio, então já é o segundo ano que a gente adia, mas graças a Deus conseguimos. Ano passado a gente veio em agosto, esse ano conseguimos vir em novembro. Eu queria agradecer aqui o pessoal do Pousada, Hotel, Restaurante e Portal da Fé, que nos acolheram, né? A gente deixou as motos aqui, almoçamos aí, fomos à missa, assistimos a... Fomos à missa, não, fomos à igreja, assistimos à missa. E agora, meus irmãos, que Deus nos acompanhe, partiu casa. Bora lá, então, acompanha a nossa saída aí, vem comigo, vem comigo. Ligar a engatada nem ia pegar nunca. Ligar a engatada nem ia pegar nunca. Deus nos acompanhe, amém. O problema, meus irmãos, de sair de Aparecida e agora esse horário é que é horário de saída dos ônibus. A gente vai pegar um baita trânsito, principalmente ali na região de São José dos Campos. Mas paciência, né, minhas irmãs? O importante é que deu tudo certo. Nossa, agora eu não sei aqui onde é que eu retorno. Estou completamente... porque a gente está saindo ao contrário. É, só esse horário é só os ônibus indo embora. A igreja aí, ó. Quem não conhece, eu recomendo. Porque, assim, é... É lugar que você deve conhecer, independente da sua religião, tá? Não tem nada a ver com religião, não. Vale a pena conhecer. Não, não pode. A gente tem que retornar lá na frente. Esse ano, nós atravessamos a passarela, né? A passarela, meus irmãos, dá acesso à igreja velha. Muita gente atravessa de joelho, né, pagando promessa. Aí lá em cima fica... tem um mirante ali, lá em cima tem a igreja velha. Achei o retorno. Achei o retorno. Aqui é a rádio e TV aparecida. A doze. Esse bondinho também já tem, acho que uns quatro anos que inauguraram. Ainda não andei nele. Ainda não andei. Meio, meio. Meio. Meio, 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 meio Isso aí, meus irmãos A gente vai se despedindo de Aparecida Missão cumprida, graças a Deus Mais um ano, estamos aqui Abração aí a todos os irmãos que Acompanharam a gente aí à distância Torceram, não puderam comparecer aí por algum motivo Aquele abraço a todos E é isso aí, meus irmãos Satisfeito aí, agradeço a Deus Mais uma vez Por estar aqui com meus irmãos Os irmãos aí do Motogrupo Renegados Sete Galo, a lenda É amigos de Motoka Bora lá Partiu Casa Todo cuidado é pouco, meus irmãos A Dutra agora É ônibus e caminhão A gente vai pela Via Dutra até Taubaté Aí depois a gente pega a Eiton Senna A Eiton Senna é mais tranquila Só porque não vão circular nem ônibus e nem caminhões Vamos lá, meus irmãos A coisa que me surpreendeu aqui na Via Dutra É o preço da gasolina É o mesmo preço da capital Média R$ 6,30, R$ 6,50 Achei que estaria mais caro Média R$ 6,50 Isso aí, meus irmãos Aquele abraço aí a todos do YouTube Facebook WhatsApp Instagram É nóis, meus irmãos Fiquem com Deus aí Valeu, bora Fui Meus irmãos Dá uma olhada aqui Eu tô na Via Dutra Região de Pindamonhang Não, Taubaté Acabei de sair de Pindamonhang O Festival de Imprudência Ônibus Caminhão Tudo na faixa da esquerda Olha que beleza Olha aí Isso aqui pra gente é um veneno Porque passar no meio de dois caminhões Ali, ó Aí, ó Festival de Imprudências Tem uns caras de carro Ainda que não ajuda Acho que aqui não vale, né A lei de andar caminhão E ônibus Na direita, não Olha o perigo Você passar o cara Eta Tem mais Isso aqui é o trânsito, né O reflexo do trânsito Do pessoal voltando de aparecida A gente sai de lá Praticamente o horário que sai todo mundo, né É, a partir das três horas da tarde A gente sai de lá três e meia De lá pra cá tá trânsito Agora a divisa de Pindam pra Taubaté Complicou, né E aqui é incrível Os caras, caminhãozão, ó Repito Caminhãozão na esquerda Gente, essa é a parte mais tensa Da motocicleta Corredor Ainda mais em rodovia, ó Olha lá, ó Esse carro na frente aí Ó como ele tá comendo O espaço da gente passar Ó, ó Agora eu acho que ele viu A gente tem que andar com o farol alto Senão eu não vejo nenhum Tem isso que você tem que chegar do lado E dar uma acelerada, né Porque o bom da Galo com o 431 é esse É a buzina E tem acelerador também Dá uma aceleradinha O cara deve dar uma tremida no banco lá E ele enxerga que tem alguém passando E eu tô puxando o corredor pra galera aqui, ó É assim, é... Pra mim é comum, né E eu trabalhei de motoboy Nas ruas de São Paulo Por apenas 25 anos Então eu enfrentava isso aqui todo dia Mas eu vou ser sincero, é É sempre o friozinho na barriga, né Porque você não sabe a reação do motorista, né Aquela troca de faixa aí Às vezes você tá no ponto cego deles Então por isso tem sempre que buzinar Olha só, ainda pega objeto na pista Que perigo, gente A Deus tá no comando Só que eu tô tentando andar a 60 Quando eu dou uma olhada no painel Aí, ó E aí, né Como é que o cara do ônibus fez, né Simplesmente não tem ninguém vindo Ele acha que ele pode ultrapassar assim O cara jogou pra cá pra andar devagar, ó É perigoso ele jogar pra cá Não vou nem passar ele Ele jogou pra esquerda pra andar devagar Ele podia muito bem estar aqui na direita Maravilha Ainda bem que mais alguns quilômetros Acaba isso A gente vai ter acesso aí Tom Senna Aí já era É, meus irmãos E a gente segue viagem aí Aquele abraço Aquele abraço Aquele abraço